Os dados foram divulgados pelo relatório anual de segurança viária com foco voltado para os acidentes fatais envolvendo motociclistas e ciclistas em Fortaleza. Os levantamentos apontaram uma redução do número de mortes de motociclistas. Em 2017, os acidentes de trânsito levaram 118 motociclistas a óbito. No ano passado, esse número caiu para 83, uma redução de 29,6%. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito, alguns fatores contribuíram para essa redução. Além das campanhas de conscientização, a sinalização de vias foi fundamental. Mais semáforos foram instalados, com radares, lombadas eletrônicas e redução do limite de velocidade. E no caso específico dos motociclistas, a chamada faixa de espera. Um local onde eles podem esperar para dar partida sem disputar espaços com os carros. Eles aprovaram a iniciativa. A gente já fica aqui na frente, não fica mais escondido ali atrás dos carros, arriscado ali. E qualquer hora os carros fecharem a gente, aqui já fica livre para o motoqueiro, né? Já em relação aos ciclistas, no relatório anual de segurança viária, a estatística caminhou no sentido contrário. Morreram mais ciclistas em 2018 do que em 2017. O relatório anual de segurança viária apontou que 19 ciclistas morreram em 2017. E em 2018, foram 24 mortes, apesar da criação de mais ciclovias e ciclofaixas. Nas ruas, os ciclistas confirmam que, para eles, o trânsito ainda não está totalmente seguro. Quando a gente vai passar numa via dessa, que às vezes o motorista não para, né? Mais na via do ciclista mesmo, que o motorista não obedece o ciclista. José Barbosa, por exemplo, perdeu dois amigos em um atropelamento. Vou atravessar aqui no próximo retorno, o carro matou todos os dois. Nossa, perdeu dois amigos então, né?